Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando, bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como atualizar a versão do seu WordPress manualmente pelos arquivos na hospedagem da Dominios.pt. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar os nossos tutoriais. Então, pra você caso queira fazer a atualização manualmente do WordPress pelo arquivo, pode ser porque seu WordPress não atualiza corretamente ou gerou algum erro e você deseja atualizar manualmente, eu vou ensinar nesse tutorial. Então, aqui eu já estou dentro do meu painel do WordPress. Pra verificar a versão, eu vou ver aqui em Painel e Atualizações. E ele já mostra que a minha versão atual é a 5.7, porém a versão atual do WordPress é o WordPress 5.8.1. Então, o que a gente vai fazer é estar baixando essa versão atualizada e estar atualizando manualmente. Do lado da hospedagem, nós vamos estar acessando o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. E já dentro do gerenciador de arquivos, a gente vai ter que entrar na pasta onde está o nosso site WordPress. Se você estiver utilizando um domínio adicional ou subdomínio, ele vai mostrar o nome da pasta, como o nome do subdomínio ou o nome do domínio adicional. Porém, aqui eu vou estar utilizando o meu domínio principal da minha hospedagem. Então, pra isso eu vou ter que vir aqui na pasta public.html. Então, basta clicar nela pra entrar. E nessa pasta vai utilizar... E vai... E nessa pasta vai mostrar todos os arquivos que eu tenho do WordPress no meu site. Então, a gente vai atualizar esses arquivos aqui. Pra conseguir baixar a versão atualizada do WordPress, basta você estar descendo aí na descrição, que tem o link do post no host2b.net, onde tem um botão escrito Download WordPress e é a versão do WordPress atual. Então, o que você vai fazer? É simplesmente vir nesse botão e clicar nele pra baixar. Então, ele vai baixar o WordPress, basta aguardar até que o download esteja concluído. E assim que concluir o download, você pode fechar. E aqui, esse link é o link oficial do WordPress, porém, ele está no blog pra facilitar pra você sempre baixar a versão atualizada em qualquer data. Então, em seguida, nós vamos voltar no gerenciador de arquivos. E agora, nós vamos subir esse arquivo que a gente baixou pra dentro da nossa hospedagem. Pra fazer isso, nós vamos na opção no menu superior aqui em Carregar. E aqui vai ter a opção pra gente selecionar o arquivo pra fazer o upload na hospedagem. Então, basta clicar na opção Selecionar Arquivo. Vim no campo aqui de Download, onde a gente baixou o nosso WordPress e dá dois cliques pra selecionar ele. E agora, ele vai começar a subir o nosso arquivo de WordPress na versão mais atual. Então, basta aguardar. E prontinho, ele acabou de fazer o upload do nosso WordPress. E o que a gente vai fazer é simplesmente clicar na opção Voltar. Prontinho, agora a gente pode ver que tem o arquivo WordPress 5.8.1 ou a versão que você está utilizando na data desse vídeo que você está vendo. O que você vai fazer agora é extrair esse arquivo, porque você pode ver que ele está em .zip. Então, basta clicar em cima dele. Clicar na opção aqui em cima no menu Extrair. Você pode deixar como está e clicar em Instruct Fails. Clicar em Close. E prontinho, agora ele criou uma pasta chamada WordPress. E se a gente entrar, tem todos os arquivos do WordPress na versão atualizada. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai ter que tirar os arquivos que não nos interessam pra botar os novos atualizados. Então, eu sempre recomendo criar uma pasta de backup. Então, eu vou criar uma pasta aqui, clicar em Mais, chamar 00 Backup. Tem esse nome apenas pra ela ser a primeira pasta. Então, como 00 vai ficar aqui em primeira pasta, você pode selecionar. E agora, a gente vai ter que mover todos os arquivos indesejados pra dentro dessa pasta. Então, pra isso, basta você vir no primeiro arquivo e clicar até no último, pressionando Shift, e ele vai selecionar todos os arquivos. Porém, a gente vai desselecionar dois arquivos. Então, você vai clicar em Ctrl e vai desselecionar a pasta WP-Content, que é onde fica todos os arquivos de imagem, plugin, temas e outras coisas do seu WordPress. E desselecionar o arquivo chamado WP-Config.php. Então, clicando no Ctrl, ele vai desselecionar. Então, agora, tudo que está com a barrinha azul está selecionado e tudo que está em branco não está selecionado. Vai mover esses arquivos pra pasta 00 Backup. Então, pra fazer isso, basta você vir novamente aqui no menu superior, clicar em Mover. E agora, aqui, ele vai mostrar o caminho onde os arquivos estão. Então, basta você digitar barra 00 Backup. E, por fim, clicar em Move Files. Prontinho, agora ele moveu todos os arquivos. E agora, a gente simplesmente vai vir no WordPress aqui dentro da pasta WordPress, clicar duas vezes, e mover todos os arquivos que estão aqui pra nossa pública HTML. Então, basta fazer o mesmo processo de selecionar tudo, clicar com Shift, e vir até a última opção. E aqui, nós vamos desmarcar a pasta WP-Content. Então, basta clicar com Ctrl nela, e desmarcar. E, por fim, vamos vir novamente em Mover. E agora, nós vamos remover o nome de WordPress, deixando apenas barra publica nela em HTML. E, por fim, vir na opção Move Files. Agora, ele moveu tudo, e se a gente voltar pra publica HTML, agora vai estar todos os arquivos do site. Agora, eu posso vir pro meu WordPress, clicar e recarregar a página. E, prontinho, feito isso, ele agora atualizou, e mostrou que a versão atual do meu WordPress, agora é a 5.8.1, que é a versão que a gente fez o update, né, fez a atualização manualmente pelos arquivos. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.